oi pessoal que é que tinha ganho sejam bem vindos a mais um vídeo do série contínua galera hoje nós vamos explorar petróleo aqui na nossa base de negros precisamos de uma fonte de energia que estou pensando seriamente de tentar uma mineradora automática que não adianta fazer minerador não tem energia né aquela a as nossas hotel rooms assim para manter razoavelmente a nossa base tá dando para manter assim funcionando uma de cada vez não sei tudo ao mesmo tempo mas e agora que a gente já tem o nosso efeb funcionando com energia vamos ter crédito mas de bastante energia né então bora partir o teu mais outra fonte de energética aqui na nossa base né nosso geraduto aqui de venda um pouco fazendo os nossos cobblestones e galera como eu falei para vocês eu tenho esse depósito mineral que eu achei aqui de 11.000 milibus 11 milhões 11 mil não sei é muito óleo e eu tenho esse aqui que é de 2 milhões tá eu vou vou tentar explorar esse que tem mais que tá nessa tia aqui de fora então é nos juntar hoje uma pump jack que é também a gente vê se chega aqui já mostra se chega perto já mostra a o chanque dividido é bom que eu vou nem mexer aqui ó essa tia que zinha aqui ó que nós temos o nosso próprio jack tão lá por fora nós vamos fazer eu já fui acabei crafeitando os itens aqui e cumpriu a quest eu não montei ela ainda mas essa com este que se olha aqui você está aqui mesmo do óleo fios ainda nem deu um clima me deu uns olhos cruz aqui mas é com essa que nós vamos fazer nessa tia que aqui ó tá vendo a do gerador zinho então nessa tia que nós temos um esquema ela já está até carregada porque eu deixei fazendo a nossa paradinha aqui da do cobblestone então aproveitar já vamos colocar aqui mesmo vou ter proposital fiz o holográfico aqui para mostrar pra gente onde a panc fica uma coisa que você precisa de energia pra ela e vou ter que trazer tudo com o carro fora que vou ter perda isso não é legal mas tudo bem hora que então os itens vamos montar que é bom que o nosso holograma zinha já mostra tudo bonitinho facilita demais e se tem muito top eu entendi um adom galera não é demissível um adom do imersivo petróleo na verdade que adiciona esse holográfico que ajuda muito a nossa construção aqui nós vamos colocar um light engine block e aqui nos vamos colocar quatro pai pessoas pais do imersivo ingenio ok aqui em cima você duas cerquinhas cadê cerquinhas de madeirinha bonita e aqui nós vamos colocar mais um light aqui já entra um heavy engine block cadê heavy engine nice aqui e o redstone ou engineering é que é o de controle de redstone aqui nós vamos entrar mais uma aqui mais duas cerquinhas uma duas aqui um bloco de alumínio flutuante então eu tenho que tirar uma é a mínima é um bloco de alumínio flutuante aqui beleza completou vamos arrancar isso aqui olha que essa não pertence a essa área aqui ó se não vai dar ruim e não é legal mas sim agora a segunda tia aqui nós vamos colocar outro bloco de alumínio deixou uma coisa que é sobrando um outro bloco de alumínio aqui nós vamos entrar com chute metal né aluno chute metal é isso mesmo são quatro velhos está faltando dois então aqui ó o que errado então você que quebrar você que não é que droga quebra ali também tem problema não tem problema aqui um bloco de alumínio e que são quatro estilos e tiver alumínio não gente de estilo de onde que eu tirei que esse bloco de domingo estilo 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 que vamos lá pegar fazer mais dois estilos e metam aqui assim ó nasce dois sem dias para fazer doizinhos que faltavam pra gente dois estilos e agora olha finalizar o detalhe que você viu meu 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 ramerzinho eu preciso de uma bag para andar com as ferramentas que eu tenho que sair colocando pronto tá completo ficou verdinho está completa nossa pampa jack já vamos voltar em cima de de só para retirar velho eu tô sem fluide eu tenho os dupla coisa usar o seu dedo que do próprio atalhado e tira pra ver vamos clicar onde eu clico aqui no meio nas ações aqui a nossa pampa jack aqui saída de recurso controle de redstone e entrada de missão de recurso central de energia é por onde é que ensina que nós entramos em energia né então vou deixar que eu passar recurso aqui não acho que nem preciso galera se eu colocar um simples o input que não vai mudar ele já vai sair se colocar aqui ó isso aqui olha acho que ele já aceita a sala de recurso agora precisa de energia pra cá vou ter que fazer um cabeamento meio louco para trazer o problema que essa pampa jack virou virada pra cá tipo de seu contrário nem acho que eu vou virar ela a gente vira essa bichinha então para completar que nós vamos fazer a nossa disse leixão tower nossa torre de destilação a deixa eu só dar uma olhada aqui e onde que tinha que termina o que colocando que é mesmo o que estava olhando até onde eu estava olhando onde que tinha que terminava aqui para a gente poder fazer a nossa torre de destilação mas acho que deve dar suficiente tá hoje eu tô com o nosso holograma aqui para poder colocar nossa torrezinha para funcionar eu tenho que ver onde que é o sinalzinho de redstone dela ela funciona eu quero tentar deixá-la viradinha do que você pode ser que eu achei que tá bom ele vai dar certinho a gente fazer a nossa torre de destilação cara muitos itens para se fazer esse bichinho treta mesmo então vamos aqui ó vou montar ela vamos aqui com o nosso holograma é easy peasy né e finalmente a nossa torre pronta cara que tem gigante ela bem top mas vamos agora que nosso ramerzinho vamos clicar aqui ó é no engenheiro black aí finalmente está prontinho aqui a nossa torre nice 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 de bloqueio estrelinha eu não quero você mais não tá ok e agora a gente precisa de pois esses de gf para funcionar então aqui é o controle de redstone eu preciso interface a nós temos que fazer uma da energia a energia não fica no lugar legal a minha energia tá ali eu tenho que fazer um pontinho pra cá pra depois passar pra cá ok mas nós vamos fazer um item halter que vai separar os líquidos porque é o seguinte processado item não o fluid halter é os nossos minérios o óleo cru processado ali galera ele vai sair vai dar tanto o diesel como gasolina como lubrificante então eu preciso de setar isso para poder é separar e cada um para o seu recipiente correto né e a melhor forma de usar isso é com fluid halter esse itemzinho aqui ó do próprio imersivo em geninho deixa eu pegar algumas trituras de wood deixa eu ver se eu tenho que eu preciso aqui vamos ver que falta faltaram redstone e o esqueminha aqui ó um desse redstone e área eu pego aqui ó e já vai ser suficiente vamos fazer aqui então você não veio aqui papapá pronto foi e acho que agora vai não quero eu quero fluid yes nice aqui o nosso fluid halter e eu vou fazer aqui olha eu tinha deixado o nosso negócio que eu gostando e fazendo aqui deixa eu pegar alguns aqui ó eu vou comprar essa de fazer uns 24 vamos fazer é os drums mesmo daqueles mesmo que eu utilizei ali do próprio extra utilities pra poder estocar os nossos itens por enquanto é melhor que tá tendo né beleza galera já energizei aqui a nossa destillation tower agora nós precisamos de sentar aqui sai bitumen aqui entra os líquidos né o nosso óleo cru vamos ver que eu preciso de um de álcool para mandar ele para entrar vamos fazer aqui ó se com isso os leis e que a gente consegue entrar foi para funcionar direitinho então colocar aqui óleo então fui aqui assim o que o que a gente tá mandando galera mandando óleo tá que óleo o cruze que a gente tá ensinando olha que rápido e daqui a pouco a energia vai gastar que gasta 512 f por operação é muita coisa eu preciso agora você tá esses itens aqui para sair tanto lubrificante como diesel como gasolina é onde vai entrar o nosso queridíssimo fluide halter isso aqui ó se vai dar por certo certinho deixa eu ver os lados aqui ó você você não sei se ele vai sair direto no sul de volta e ela era um vou testar aqui para ver se você sai bonitinho confusão que eu vei que galera mas eu sei que eu coloquei o próprio pai que do fundo nesse vizinho aqui no hotel então lado rosa vamos sair gasolina que ela não vamos ter que nesse tanque que nós temos gasolina no lado verde nós temos lubrificante a galera que tem feito para algumas máquinas de ficar e aqui no diesel desse lado aqui do lado amarelo tem um um negócio até que o que você quer ser feita para fazer asfalto galera o assalto do próprio mercinho de minhas mas ali é bem tranquilo só colocar um balzinho que já vai ficar de boa e com gasolina e diesel nós podemos fazer é combustíveis para poder gerar energia isso é muito mentira e energia que é que precisamos no próximo episódio eu já pretendo e a gente faz uma mineradora automática que tá preta conseguiu os minérios que sai que é automático no bravo e como ligar aqui para ver se os bitumen saia que você tem que 4 é automático e dessa forma que ele vai processar vai transformar o diesel e gasolina os lubrificantes já vai sair e vai tudinho olha caraca a gente não deu nada ó ó é que jesus e outro mas aqui tá acabando também porque hoje chamou pelo lugar aqui pronto aqui no rindeu tanto tem que depois ver se eu deixo automático eu não sei se a minha energia da conta tanto da destilação tá lá mas a ponte jack ligada a energia não gosta ainda então não dá pra não dá pra saber nem se depois ver se eu põe automático o cano já saindo daqui não mas eu preciso de um buffer interno não tem como eu preciso não precisa de um buffer internos aqui ó ah não vai entrar assim não minha filha ó que você estava entrando com vocês eu esqueci eu tirei pra poder limpar os drones que tava uma bagunça só e agora sim continuar mandando e produzindo aqui os nossos recursos né e para finalizar galera nós já temos o início de produção de energia uma nova produção de energia eu vou precisar de recurso muito recurso porque os minérios aqui não estão dando pra nada somente essas coisas mais pretas eu fiz aqui essa máquina que é o industrial centrifuge eu queria colocar tim deste lá para conseguir é titânio não consegui zinco ingot tá e eu esse zinco ingot nós conseguimos é colocando a esfriarite que é um hora que nós encontramos do tecbo que nós encontramos no nether se eu passar no grinder ele vai me dar o celular de dust e jogar aqui no Electrolyzer ele me dá o dust de zinco mas se eu também pegar a team dust e jogar aquele industrial centrifuge ele também me dá o piles dust zinco então dessa forma que eu consegui aqui montar aqui os quatro blocos de zinco pra finalmente fazer a nossa por fora já é agora a sério que não é isso o efeito não é fave fala que é feito no efebre pelo amor de vio na rolin machine nossa até assustei aqui achei que ele não tinha fiquem pão no nether farm pra depois não dá certo então é que a nossa toforja é feita na rolin machine vamos fazer um ramo e vamos aposentar a drill que nós vamos precisar dela para fazer no próximo episódio a nossa mineradora automática eu espero conseguir já fazer um gerador usar aquela gasolina aquele diesel para fazer uma energia da hora bacana que dê para manter ao menos a voz de online contra o leite 1 funcionando e a gente conseguiu alguns olhos básicos somente a gente conseguiu bauxite ore também preta de ficar cozinhando e iron velho que eu nunca vi comer iron enquanto esse modpack velho é iron demais nós temos aqui finalmente a nossa toforge finalmente ao glória deixa eu tirar você daqui e vamos colocar a nossa toforge que eu vou fazer um ramo é bem bolada eu não vou fazer um vídeo vou fazer um ramo de cubal para mim é coisa que não é novidade para ninguém então não tem porque fazer o vídeo eu vou poder minerar de forma mais à vontade né galera então vai ser esse vídeo por aqui galera espero que vocês tenham gostado da nossa torre de destilação nossa pamp jack em gigas linda e nós vamos ver petroleira petroleira é isso aí galera até a próxima fui